DJ Feroz Tipo Pravo e Canela, Romeo e Julieta De noite tem lua de companhia As estrelas segura minha mão e vem sentir essa energia O nosso amor é rei, tipo um ponto de magia Seu sorriso é lindo, seu olhar é fascinante Vem viver comigo que não vamos adiante O que Deus uniu na terra ninguém pode separar Bande a clareza do céu, espelhar do seu olhar Uma coisa inexplicável que não dá pra comparar Que não dá pra comparar Neguinha vem me amar, é só você que eu desejo Quero sentir seus abraços e o gosto do seu beijo No momento eu me vejo louco longe de você Saudade fica torturando vez do dia amanhecer Um amor inexplicável sem querer me apaixonei Não queria me pegar mas de repente me apeguei Me pergunte o que eu não sei, mas que nenhuma coisa é fato Eu agradeço a Deus por eu ter te encontrado É ladrão, é embaçado, eu vim falar de sentimento Vagabundo também ama e ele tem o seu momento Tô voando contra o vento, remando contra a maré Tô meu porto seguro, minha garota de fé Eu até perco a frase com a força do seu olhar Esse teu jeito intenso e louco vai me enlouquecer Você me jura amor eterno depois do prazer E não esquece de acordar dizendo me amar Ah, sei lá como tudo mudou O desprazer começou E as nossas brigas se encontram onde o amor falhou Falhou, falhou e ficou o desespero de se arriscar Meio de perder, medo de amar Se se arriscar Meio de perder, medo de amar Meio de perder, medo de amar Se se arriscar Meio de perder, medo de amar Olha na mesma direção, sem excepção Contos não acontecem sem a imaginação Duvida com o que é, o amor já é Algo que me guia, me enquadra e me mantém de pé De pé De pé Nós chegamos e não tínhamos nada Te conheci aqui mesmo na quebrada Era só eu e você contra o mundo Nem sabíamos como derrubar esse mundo Demorou muito, alugramos uma casa Sua família de mim sempre cobrava Eu sempre revoltado com tudo Mas sua voz doce me deixava mudo Sim, eu sei, eu estou tão cansado Se não fosse a força dos chegados Mas nosso amor nos manteve de pé Eu sempre te disse, tenha fé Se acordava na madrugada Mesmo estando com sono Só pra te dizer Meu amor, eu te amo Meio de perder, medo de amar Se se arriscar Meio de perder, medo de amar Meio de perder, medo de amar T-C-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R Tchau, tchau.